E aí o trabalho da AUX, AUX que substituiu aí a, na realidade mudou de nome né, a Citelum agora é AUX, está realizando aí a troca da luminária comum por lâmpada de LED, aqui na Avenida da Rodoviária Baio Volta Redonda. Esse trabalho também já foi feito ali na Rua do Fio, no Baio Ponte, que agora está sendo realizado aqui também na Avenida da Rodoviária, que recebe um grande fluxo de pessoas no finalzinho da tarde. Também está recebendo aí a troca da iluminação com a prefeitura trabalhando aí, para garantir uma boa iluminação e também gera segurança para as pessoas.